Olá, meu querido amigo ouvinte dessa rádio maravilhosa que toca a voz da esperança, a Rádio Novo Tempo, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você, sim, e também que você esteja acompanhando o projeto Reavivados por Sua Palavra, né? Pense bem, já estamos no livro de provérbios, e de capítulo em capítulo vamos avançando, passo a passo, dia a dia. Olha que nós já lemos 19 livros da Bíblia, e agora estamos lendo aqui o 20º livro da Bíblia, que é um livro do sábio Salomão, hoje com o capítulo 4 do livro de provérbios. E provérbio é provérbio, né, meu irmão? Tem muita coisa boa a nos ensinar. E como é impossível a uma pessoa aprender aquilo que ela acha que já sabe, pelo fato de que quem ensina a si mesmo tem um tolo como professor, então vamos aprender com o sábio Salomão, lendo a Bíblia, né? Quando você fizer a sua leitura bíblica de hoje, você vai aprender muito. Esse vai ser o seu maior aprendizado. Mas, além dele, eu quero dar um toque para você sobre um ponto desse nosso capítulo 4 de hoje. No capítulo 4 de provérbios, nós podemos aprender que a revelação das Escrituras, a revelação de Deus, é progressiva. Quando nós lemos aqui o verso 18, que diz que a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ou seja, o que o ser humano sabe hoje sobre Deus provavelmente não é o que ele vai saber amanhã. Amanhã nós saberemos o que já sabemos hoje e um pouco mais. O nosso conhecimento sobre Deus deve estar sempre de mente aberta ao novo, ao aprendizado. Escute bem. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é Procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Tá certo?